Terceiro dia de viagem a Davos, na Suíça. Presidente Jair Bolsonaro se reúne com chefes de Estado e empresários e afirma que a política do Brasil mudou. Governo brasileiro reconhece Juan Guaído como presidente encarregado da Venezuela. Já em Brasília, ministros apresentam as metas para os primeiros 100 dias de governo. Redução da máquina administrativa, políticas de saúde, educação e combate ao crime organizado estão no planejamento. E o governo quer melhorar a qualidade de vida para 13 milhões de pessoas com doenças raras no Brasil. Primeira-dama, Michele Bolsonaro e ministra Damares Alves participam de fóruns sobre o tema em Brasília. 530 mil novos postos de trabalho com carteira assinada. Esse foi o saldo da geração de empregos em 2018. Essas e outras notícias você acompanha agora. E para participar, basta acessar o Bate-Papo ao vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. Acompanhe com a gente as notícias do governo federal desta quarta-feira, 23 de janeiro de 2019. O presidente Jair Bolsonaro segue com uma agenda bem tensa em Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial. Pela manhã, Bolsonaro concedeu entrevista a jornalistas estrangeiros. Primeiro, ele conversou com a agência de notícia Bloomberg e, em seguida, com um repórter do Washington Post. O presidente ainda participou de debates e encontros com chefes de Estado e governo. É o que você vai ver na reportagem da nossa enviada à Davos, Daniele Popoff. Depois de entrevistas a jornais internacionais, o presidente Jair Bolsonaro participou de um almoço de trabalho sobre o futuro do Brasil. Esse almoço contou com a presença do fundador do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, e também de empresários. Durante o encontro, o presidente brasileiro disse que a política do Brasil mudou drasticamente e que ele montou um time de ministros que trabalha para apresentar resultados. Ele falou ainda sobre a reforma da Previdência, que mesmo dolorosa, tem que ser feita. E citou outras reformas que já estão sendo preparadas, como, por exemplo, a simplificação tributária. Bolsonaro finalizou dizendo que quer restabelecer a confiança perdida nos últimos 20 anos. Também participaram desse encontro, desse almoço de trabalho, os ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e da Economia, Paulo Guedes. Araújo destacou que a agenda externa do Brasil passa a fazer parte do projeto de país. Disse que o compromisso é trabalhar pela democracia, sem ideologias. E isso implica relações intensas com todos os países e também novos acordos. Já Sérgio Moro falou sobre o desafio da segurança pública e o combate à corrupção e também à criminalidade. Ele citou a Operação Lava Jato, que revelou irregularidades nos contratos do governo e lembrou que muitos dos envolvidos já estão presos. Bom, depois desse almoço, o presidente Jair Bolsonaro seguiu para reuniões bilaterais. Ele se encontrou com o ministro da Itália, Giuseppe Conte, e também com o premier japonês, Shinzo Abe. Jair Bolsonaro comentou pelas redes sociais sobre dificuldades que brasileiros enfrentam no Japão e afirmou que o Brasil evolui ao se aproximar de países que podem fortalecer o processo econômico social de bilateralidade. Bolsonaro também se encontrou com o presidente da Suíça, Willy Maurer, e com o ex-primeiro-ministro britânico, Tony Blair. De Davos, na Suíça, Daniele Popov. O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota hoje reconhecendo Juan Guaído como presidente encarregado da Venezuela. Guaído, que é integrante da Assembleia Nacional Venezuelana, assumiu nesta quarta-feira as funções de presidente encarregado, seguindo a constituição daquele país e avalizado pelo Tribunal Supremo de Justiça. Ainda na nota, o governo brasileiro afirma que vai apoiar política e economicamente o processo de transição para que a democracia e a paz social voltem à Venezuela. E em Davos, na Suíça, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a mudança no governo venezuelano. O Brasil, juntamente com os demais países do Grupo de Lima, que estão reconhecendo um a um este fato, nós daremos todo o apoio político necessário para que esse processo siga seu destino. E a gente passa agora para as notícias aqui do Brasil, porque o governo apresentou o plano de ação para os primeiros 100 dias de gestão. Quem tem os detalhes é o repórter Pablo Mundin. Olá, Pablo, boa noite. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos que acompanham a NBR e a TV do Governo Federal. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, apresentou hoje o documento Agenda de 100 Dias de Governo, que reúne 35 ações prioritárias discutidas pelos ministros e pelo presidente Jair Bolsonaro durante reuniões ministeriais realizadas nas últimas semanas. Essas metas foram elaboradas com critérios como efetividade de entrega e a importância dos resultados para a sociedade. O ministro da Casa Civil falou sobre os critérios para a elaboração das metas. Nós estamos apresentando projetos que serão prioritários para cada um dos ministérios. Os ministérios tiveram duas considerações muito importantes. Primeiro, a aplicabilidade, ou seja, a possibilidade de que ele seja feito agora e que tenha significação para toda a sociedade brasileira. Todos os ministérios apresentaram ações. Algumas já foram lançadas, como o decreto sobre posse de arma e a medida provisória que prevê o combate a fraudes no sistema previdenciário. O governo também criou a Secretaria Especial de Modernização do Estado, que vai otimizar a máquina pública. Também estão no planejamento para os 100 dias de governo medidas de combate à corrupção, como o apoio à Operação Lava Jato, a abertura do cadastro de desempregados para empresas de recrutamento, privatizações de aeroportos e o 13º salário para quem recebe o Bolsa Família. No Ministério da Cidadania, ação número 2 e ação número 3. A primeira, aquilo que foi um compromisso do presidente Bolsonaro desde a campanha eleitoral, que é o 13º benefício do Bolsa Família. Então, vai ser feita toda a construção dentro do Ministério da Cidadania, para que 14 milhões de famílias atendidas pelo Bolsa Família possam ter o 13º ao final do ano. O governo prevê cumprir todas as metas até o dia 11 de abril, quando o presidente Jair Bolsonaro fará um balanço do governo. Eu volto com você, Alessandra. Obrigada pelas informações, Pablo. Um bom trabalho para você. E hoje também, ministros e representantes de várias pastas se reuniram com prefeitos do Rio Grande do Sul, no Palácio do Planalto. O governo federal anunciou a liberação de 4,5 milhões de reais para 18 cidades que decretaram situação de emergência por causa do excesso de chuvas registrado no início do mês. De acordo com o ministro Gustavo Canuto, cada cidade vai receber cerca de 250 mil reais. Os prefeitos estão muito preocupados com o escoamento da produção, porque já teve uma perda significativa da produção. O que sobrou estão com receio que não consigam escoar e não consigam ter o faturamento. Os produtores vão ter uma perda completa. Esse é o nosso objetivo, garantir que isso não aconteça, viabilizar que eles consigam ter um pouco de receita apesar das perdas. Eles precisam ter um auxílio para melhorar a produção, para ter um incentivo que consigam recuperar essas perdas, entre outras questões que foram colocadas. Mas o principal é o prejuízo que aconteceu com a produção agrícola na região. E no próximo bloco, o Brasil fecha 2018 com saldo positivo na geração de empregos. Foram quase 530 mil novos postos de trabalho. E mais notas de corte do SISU são atualizadas quatro vezes por dia. A gente volta já já. O Brasil fechou o ano de 2018 com a geração de quase 530 mil novos empregos com carteira assinada. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados hoje pelo governo. A geração de empregos com carteira assinada voltou a crescer depois de quatro anos de queda. Crescimento que foi registrado em todas as regiões brasileiras. E somou 529 mil e 500 novas vagas em todo o ano de 2018. O melhor desempenho foi registrado na região sudeste, seguido pela região sul. O nordeste vem em terceiro lugar. O centro-oeste em quarto e, por fim, o norte do país. Esse dado agora é uma esperança bastante grande e demonstra uma confiança do empresariado e dos trabalhadores brasileiros com relação ao ano de 2019. Naturalmente, a reforma trabalhista é um dos fatores, mas a economia brasileira é quem determinará o ritmo de criação de empregos. E entre os setores que mais empregaram, o destaque vai para serviços, que liderou a retomada do emprego no ano passado com a geração de mais de 300 mil novos postos. O comércio vem em seguida com o segundo melhor desempenho, depois a construção civil. E sete dos oito setores pesquisados registraram aumento no número de vagas. Luciana foi contratada nesta loja de roupas íntimas em Brasília, em dezembro. A vendedora conta que estava desempregada há um ano e meio. O trabalho, que seria temporário, acabou virando fixo e ela comemora. Estava bem difícil, né? E, assim, eu fui chamada para cá e eu achei maravilhoso, estou achando maravilhoso. Espero continuar, se Deus quiser. E as novas possibilidades abertas com a nova legislação trabalhista também contribuíram para o saldo positivo. O trabalho intermitente, por exemplo, em que o funcionário é remunerado por períodos trabalhados, foi responsável por mais de 50 mil empregos. É preciso consolidar os ganhos da reforma trabalhista, tá? E as orientações do governo para todas as áreas, não apenas para trabalhista. É a simplificação e desburocratização da vida, tanto dos empregadores quanto dos empregados, tá? Então, é a história de menos Brasília e mais Brasil. E agora um recado para os estudantes que concorrem a uma vaga nas universidades públicas pelo SISU. Uma novidade dessa edição é a divulgação da nota de corte em quatro momentos todos os dias. Então, anote aí e fique atento. Sete horas da manhã, meio-dia, cinco e meia da tarde e oito da noite. E essa divulgação vai se repetir até essa sexta-feira, dia 25, quando as inscrições serão encerradas. E por falar em nota, a da redação do Enem é fundamental para o estudante garantir uma boa colocação no processo. A repórter Cleide Lopes conta pra gente os segredos de quem arrasou na prova em 2018. Natália tem 20 anos e quer cursar medicina. O primeiro passo já foi dado. A estudante tirou a pontuação máxima na redação do Enem de 2018. Mil pontos. A gente tem que se preparar muito, escrever muito e ler muito. E ter um bom acompanhamento também é essencial. E o Hanna, que é amiga de cursinho de Natália, tem 18 anos e também quer ser médica. Assim como a colega, recebeu nota máxima na redação. Ela revela como conquistou uma pontuação tão alta. É importante você ter muita preparação, muito treino, focar sempre na estrutura dissertativa, que é muito importante durante a prova. E também ter muito conhecimento geral, pra você ter muito mais segurança na hora de debater sobre o tema. Das 4 milhões e 100 mil redações aplicadas no Enem em 2018, mais de 81 mil delas ficaram com notas entre 900 e 1 mil pontos. Mas só 55 chegaram à pontuação máxima. E dessas 55 supernotas, 42 redações foram escritas por mulheres e 13 por homens. De acordo com o levantamento inédito do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, 17 dos melhores textos são de estudantes com 18 anos. Já estudantes com 17 anos assinaram 11 das redações nota mil. Na faixa etária dos 21 aos 30 anos, estão 10 dos participantes com nota máxima. Em relação à origem, 33 são da região sudeste. Na sequência, vem o nordeste, com 14 dos melhores textos. Natália e o Rana ainda tiveram mais uma colega nota mil em Brasília. A professora de redação das estudantes tem mais de 600 alunos e ela conta as dicas para que 90% deles tirassem acima de 900 pontos na redação do Enem. O primeiro passo é ter uma estrutura sólida que atenda ao que o Enem pede. O Enem é muito claro quanto às suas competências e habilidades na redação. O segundo passo é a construção de um repertório. O Enem exige um repertório sociocultural, ou seja, o aluno tem de entender o tema dentro do contexto do universo dele. Para melhorar o atendimento e diminuir o tempo de espera nos seis hospitais públicos federais no Rio de Janeiro, um plano de ação foi lançado hoje em reunião com os diretores desses hospitais. Vamos ver na reportagem de Maurício Almeida. A reunião no Ministério da Saúde no Rio de Janeiro marcou o lançamento da ação integrada do governo federal para melhorar o atendimento nos seis hospitais da União que ficam no Estado. O plano é aprimorar a qualificação dos serviços para aumentar a agilidade e a qualidade dos atendimentos. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, diz que vai ser um trabalho de longo prazo para recuperar hospitais que enfrentam uma grave crise. A gente vai trabalhar perseguindo uma série de indicadores, alguns são de curto, outros de médio, outros de longo prazo. Ver se seis hospitais, os seis precisam de equipamento. Eu tenho situações, por exemplo, eu não tenho uma ressonância magnética em nenhum dos seis hospitais. A gente tem que definir qual é o perfil, qual a linha de cuidado desses hospitais. Um vai fazer mais ortopedia, cardiologia, o outro vai fazer mais pediatria. A gente precisa ver a vocação dos hospitais. A Rede Federal de Saúde, no Rio de Janeiro, conta com mais de 1.600 leitos. Representantes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Modernização do Estado vão atuar em conjunto para verificar as necessidades de cada hospital. O grupo ainda contará com apoio de profissionais de hospitais de referência, como o Sírio-Libanês e o Albert Einstein. Eles vão transferir para o SUS tecnologia, conhecimento e experiência em gestão. Profissionais da rede privada e de hospitais militares vão trabalhar diretamente nos hospitais federais. Estamos convidando, convocando os hospitais de referência no âmbito da gestão clínica e parte da gestão administrativa, exatamente porque eles têm competência, porque eles são parceiros do governo e porque a gente confia que com o apoio deles, assim como outros entes, como eu falei, nós faremos um trabalho que a sociedade terá uma percepção concreta do antes e do depois. Segundo o governo federal, com a ação integrada, vai ser possível diminuir o tempo de espera por atendimento nas unidades de emergência, aumentar a oferta de leitos, devido ao menor tempo de internação e reduzir as taxas de mortalidade. Tudo isso com economia de recursos, devido às novas práticas de gestão. O atendimento ao cidadão, à ponta da linha, é fundamental, evidentemente, mas trará a reboque outros benefícios de qualificação das equipes, dos hospitais, as modificações de processo, modernização dos processos, das estruturas, e tudo isso, evidentemente, trará a reboque economia. Aprimorar estruturas e processos para tornar os serviços oferecidos pelo governo federal cada vez mais ágeis, acessíveis, simples e úteis. Esse é o principal desafio da nova Secretaria de Modernização do Estado, vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da República. Em entrevista exclusiva à repórter Luana Karen, a secretária Márcia Amorim explica os objetivos. A Secretaria de Modernização, ela nasce com o propósito de assegurar que os projetos e ações relevantes para o governo federal e que estejam sob o guarda-chuva da modernização, sejam efetivamente implementados. E isso tudo na visão do principal protagonista da nossa atuação, que é o cidadão. A Secretaria de Modernização do Estado explica também que os recursos para colocar em prática as ações da Secretaria podem vir de até quatro fontes. Nós temos algumas frentes para a construção desse orçamento. A primeira delas vem da racionalização das próprias estruturas que a gente pretende promover, começando por dentro de casa. A segunda frente pode ser um pool de investidores da economia privada que desejem auxiliar, contribuir para que o Brasil seja melhor, mas que a gente só não fale, que a gente construa isso efetivamente. A terceira frente é a alocação de algum recurso específico do orçamento dada a relevância de uma ou outra ação definida. E a quarta frente de orçamento é que a maioria dos órgãos, a maioria das estruturas possui projetos excepcionais, feitos com qualidade impecável pelos servidores do Estado e que por quaisquer motivos não foram retirados do papel. Uma doença considerada rara, quando ela afeta até 65 indivíduos num grupo de 100 mil. No Brasil, cerca de 13 milhões de pessoas vivem com essas doenças. E para discutir formas de melhorar a qualidade de vida dos pacientes, foi criada a Coordenação Nacional dos Raros, ligada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Uma família rara. É assim que Maria Clara gosta de lembrar dos pais e dos irmãos. Maria Clara herdou o gene da distrofia muscular. A história da família e a vontade de fazer a diferença deram força para que Maria Clara montasse há 20 anos a Associação Carioca de Distrofia Muscular. Em Brasília, ela veio participar do fórum de discussão com a sociedade civil e o governo federal sobre síndromes raras. Por conta de toda essa vivência e as dificuldades enfrentadas, não só por mim, mas pela minha família, na questão do diagnóstico, tratamento, acesso a tecnologias, eu resolvi abraçar essa causa. E há 20 anos atrás, faremos 21 agora, dia 29 de julho, nós montamos a Associação Carioca de Distrofia Muscular. No fórum, foram debatidas propostas para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E foi anunciada a criação da Coordenação Nacional dos Raros, ligada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, para tratar do assunto. Essa coordenação vai trabalhar a partir de agora, em cima das demandas que foram trazidas do que foi pedido. O decreto sai a semana que vem. Na verdade, o que a ministra Damares anunciou aqui, essa coordenação, ela vai ser extremamente útil para unir esforços. Isso não é uma questão que a ministra Damares resolve sozinha. Nem é uma questão que nós, lá na área social do governo, vamos resolver sozinhos. Mas se nós botarmos juntos a saúde, botarmos juntos essa coordenação, ajudar, criar tipo um comitê de apoio a esse trabalho da ministra Damares, nós vamos ajudar muito. O Ministério da Saúde estima que há no Brasil 13 milhões de pessoas com doenças raras. É considerada uma doença rara aquela que afeta até 65 pessoas para cada grupo de 100 mil indivíduos. Não se sabe ao certo o número exato de doenças raras no mundo, mas os pesquisadores estimam que elas podem chegar a até 8 mil tipos. Geralmente, as doenças raras são crônicas, progressivas e incapacitantes, podendo ser degenerativas e também levar à morte. Além disso, muitas não possuem cura, de modo que o tratamento consiste em acompanhamento clínico para aliviar os sintomas ou retardar o aparecimento da doença. Presente no fórum, a primeira-dama Michele Bolsonaro falou da importância de um olhar diferenciado para as pessoas com doenças raras. Temos de olhar mais por essas crianças e jovens, que realmente precisa. Certa de que o debate sobre como engajar a população e o poder público em todas as esferas é essencial neste momento. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 619-98-67-87-87. Acompanhe agora um resumo da agenda de hoje do Presidente da República. Uma boa noite para você e continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe agora um resumo da agenda. O Brasil tem um potencial enorme. E o mundo está de olho no Brasil, sim. Agora, da nossa parte, nós temos que gerar, no primeiro momento, confiança aos investidores. E através do quê? De reformas. Não temos outra alternativa. Hoje em dia, o Brasil gasta muito mais do que arrecada. E devemos buscar esse equilíbrio para mostrar para o mundo que nós estamos fazendo, então, a lição de casa. Os gastos da Previdência são crescentes e são assustadores. Se não fizermos dever de casa agora, lá na frente o remédio será muito mais amargo do que nós estaremos propondo agora por ocasião do início dessa legislatura. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto